Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar para você, medicina naturalista ou a medicina convencional? Eu quero lhe explicar o porquê desse vídeo. Esse vídeo não foi preparado, não foi estudado. Eu tive muito desejo de gravá-lo agora durante essa última cirurgia. Eu estou no bloco cirúrgico da cidade onde eu opero, aqui no Rio Grande do Sul. Estamos finalizando a quinta cirurgia, já é noite. E antes de eu ir para casa, eu tive desejo de gravar esse vídeo para vocês aqui mesmo, no meu ambiente de trabalho, antes de eu ver os pacientes internados. Por um motivo. Pessoal, muito cuidado com o que você está seguindo em redes sociais. Eu não sou contra nada natural. As coisas naturais são boas, são maravilhosas. Água com limão no horário correto tem seus benefícios. Já coloquei num vídeo que eu falei sobre três mentiras que lhe contaram sobre água com limão. Quem não viu, assista esse vídeo aqui no YouTube. Eu digo que eu tomo água com limão todos os dias, no momento certo, obviamente. E com os objetivos que eu sei que ele tem, não objetivos que estão inventando, que eles têm benefícios. Eu não sou contra gengibre. Eu não sou contra azeite de oliva. Eu não sou contra vinagres. Eu não sou contra suco disso, suco daquilo. Não sou nada contra disso aí. Só que eu quero dizer para você o seguinte. Por favor, não perca tempo ficando só com essas orientações naturais, pessoal. Por favor. Você está tendo algum sintoma de saúde? Eu vou falar da minha especialidade. Você está com sangramento via retal. Você está com dor abdominal. Você está defecando, está prolabando algo para fora do reto. Você está com coceira no ângulo. Você está com dor ao defecar. Você está perdendo peso. Você está com diarreia. Você está com o intestino preso. Você está com alteração do hábito intestinal. Eu estou falando da coloproctologia, da parte digestiva. Eu poderia estar de várias outras especialidades. Poderia dizer que você está com dor torácica, a parte cardíaca. Você está com problema de respirar, a parte de pneumologia. Você está com problema urinário, a parte do urologista, do nefrologista. Todas as áreas. Por favor, procure um especialista. Não fique a pena com essas orientações naturais de internet. Eu estou dizendo mais uma vez, pessoal. Eu estou falando com pessoas racionais, com pessoas que eu creio que sejam inteligentes para poder estar ouvindo esse vídeo. E aqui eu digo que o nosso planeta intestino, que estamos alcançando o mundo todo. Estamos com pessoas de países da Europa. França, Portugal, Espanha estão em peso conosco. No Japão, Estados Unidos, Canadá, Noruega e Finlândia, pessoal da África. É um prazer imenso. E nosso objetivo, como eu sempre digo, nosso objetivo não é comercial. Nosso objetivo não é vender nada, não é vender custos, não é vender produtos, não é vender absolutamente nada. Eu não sou patrocinado por medicação, não sou patrocinado por laboratório. Eu faço sempre questão de repetir isso aí. Eu não tenho interesse nenhum em lhe vender nada. A única coisa que eu lhe digo é o seguinte, mais de uma vez. Eu não sou contra frutas, eu não sou contra esses produtos naturais que estão querendo lhe dizer. Mas muito cuidado com esse tipo de vídeo que diz, olha, essas coisas previnem câncer. E esse tipo de alimento, esse tipo de bebida aí vai ter livrado um infarto. Vai melhorar a tua próstata. Pessoal, hoje eu tive paciente aqui que eu operei, que estava com sangramento e com problema de desconforto abdominal e um problema sério. E a pessoa estava seguindo orientações das redes sociais usando produtos naturais. Perdeu seis meses nessas orientações. Tivemos outro paciente também aqui que é de uma cidade de outro estado que veio se operar conosco aqui. Também perdeu um ano e dois meses com orientações de redes sociais. Mais uma vez eu digo, tudo que você ouvir, trie, escute e pense, será que eu posso usar isso aí? Será que eu estou me sentindo tão bem a ponto de que só com a parte natural eu consigo resolver os meus problemas? A minha dica de especialista para você. Pode usar as suas coisas naturais. Tranquilo, maravilha. É bom, ok. Usar o teu mel, maravilha. Só, por favor, está com sintomas, procure um médico, de preferência um médico especialista para poder lhe orientar o que você tem que fazer, que exames fazer, você tem que fazer cirurgia. Eu sempre digo, saúde nós só temos uma, nós temos que cuidá-la e preservá-la ao máximo. Então, minha orientação, eu estou dizendo o seguinte, eu não estou defendendo só a medicina naturalista, com coisas vindas na natureza, vegetais, alimão, mel, vinagre, isso e aquilo. Eu não estou defendendo uma medicina só convencional, duas partes naturais interessantes. Mas você tem que procurar um especialista. Não fique perdendo tempo com sintomas e você está tratando algo que é muito grave. Às vezes você pode operar um tumor inicial e você ficar curado. Às vezes você pode fazer uma ressecção de algo que está incomodando, que está obstruindo e você levar uma vida bem para o resto da tua vida. E você vai acabar se culpando. Por que você não procurou um especialista, obviamente sério, que você tenha confiança e que você veja que tem o intuito realmente de tratar e procurar cura para a sua vida? Muito obrigado pela atenção. Por favor, quem não se inscreveu no Planeta Intestino, clica aí em inscrever-se. Depois de aparecer um sininho do lado, você clica, é para receber avisos que nós estamos com vídeos novos. É totalmente gratuito. Se você quiser dar um like, um ok aí também, é bom para o nosso canal, para o nosso Planeta Intestino, para a gente poder continuar divulgando esses vídeos aqui sem interesse comercial nenhum. Eu agradeço pela atenção. Então, siga esse meu alerta. Se você puder, compartilhe isso aqui nas redes sociais, em Facebook. Compartilhe, por favor, nos seus grupos de WhatsApp. Apenas para fazer o alerta. Cuidado com o que você está seguindo em redes sociais. Cuidado se você não está mascarando ou achando que vai curar algo que você tem que tratar com um especialista, às vezes fazer uma cirurgia ou algum tratamento convencional para o seu problema. E até o próximo vídeo.